E nos próximos dias 11, 12 e 13 deste mês, acontece no Salão Comunitário da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, no Bairro Alto, a 53ª edição da Exposição Nacional de Orquídeas de Matão. Eu estou aqui com o Lúcio Buch, que é organizador e também vice-presidente do Núcleo Orquidófilo de Matão. Lúcio, gostaria que você falasse para a gente um pouquinho sobre mais uma edição da Exposição Nacional de Orquídeas, que vai acontecer em Matão, reunindo pessoas do Brasil inteiro. Bom dia, primeiramente. Muito obrigado mais uma vez pelo trabalho que vocês têm feito em prol da orquidofilia de Matão, em prol da defesa do meio ambiente, porque hoje a orquídea também levanta esta bandeira de preservação, preservacionista. Então, nós já não temos mais como enxergar Matão sem essa exposição. Então, 53 anos é uma vida praticamente inteira de muita gente. Então, Matão está hoje vinculado a essa exposição de orquídeas, assim como nós também estamos. E o fazemos com o maior prazer. É uma tradição. O poder público sempre nos apoia. É uma festa bonita. É voltada para a população, para aqueles que gostam da natureza, para aqueles que precisam e veem a necessidade da proteção do nosso meio ambiente. A 53ª Exposição Nacional de Orquídeas, ela vem, e vem num momento muito especial esse ano, porque nós também estamos fazendo uma campanha de ajuda comunitária, voluntária, para os vicentinos. Então, quem puder, e for fazer uma visita na exposição, levar um sabonete, um rolo de papel higiênico, um produto de limpeza, qualquer coisa. Se não puder também, não precisa levar nada. É também bem-vindo. E esse produto, ele será ofertado para os vicentinos, terá a equipe dos vicentinos lá para receber. E é muito importante, né, nós dividirmos aquilo que nós temos com o nosso próximo. Quanto a exposição será certamente maravilhosa, quero convidá-los, é dia 11, 12 e 13, no próximo final de semana, lá na paróquia Nossa Senhora Aparecida do Bairro Alto. Padre Braulino, sempre atento, sempre nos ajudando. Pessoal da paróquia, comunidade do Bairro Alto, de Matão, obrigado mais uma vez. Poder público, né? Hoje o Júlio na cultura, Celina Pacerini, o Assirmaturo, gente fina paca, nosso prefeito Schettini, todo o pessoal, sua equipe, não deixou de demonstrar um interesse especial para essa exposição. E nós temos que divulgar, precisamos agradecer e convidar a toda a população para participar. É gratuita e reúne expositores do Brasil inteiro? É gratuita, reúne expositores do Brasil inteiro, são plantas bonitas. Nós vamos ter no local vendas de materiais, de insumos, de adubos, de vasos. Nós temos também a terceira amostra regional de bonsai, que ela é administrada pelo grupo de bonsaísta da Morada do Sol, que é aqui na nossa vizinha Araraquara, o Sr. Giovanni, que está à frente. E eles vêm e trazem uma oferta maravilhosa, gratuita, para todo mundo ir lá e apreciar. Então vale a pena esse convite, é no próximo final de semana, é gratuito, estaremos homenageando e com muito orgulho, nós dizemos isso com ênfase, a Saudades FM. 25 anos de história também, levando entretenimento, programas, informação, Daércio, Teodoro, todo o pessoal, Marta, você, tua equipe, muito obrigado de coração. Vamos também homenagear a doutora Geise, que é uma médica cubana, que atua e atua com muito trabalho, com muita dedicação, com seus pacientes nos postos de saúde de Matão. E nós temos que reconhecer isso nessa profissional. É longe de casa, não é fácil, longe da família, estivemos conversando com ela e achamos por bem reconhecê-la em nome da população de Matão, a quem nós saudamos também nesse momento, a todos esses médicos que aqui vieram e fizeram e estão fazendo um grande bem para a nossa comunidade. Vamos também homenagear o grupo Desvendando o Mundo das Orquídeas. Esse é um grupo virtual, fechado, com mais de 50 mil participantes em diversos países e eles também trabalham com essa mesma linha preservacionista do meio ambiente, protegendo e ensinando ecologicamente correto como é que se cuida desse vegetal chamado orquídea. E temos os nossos orquidófilos do ano, que é a Maria Helena, nossa companheira aqui de Matão e é o nosso amigo de Piracicaba, João Batista Serigone. Essas informações. Ok, muito obrigado pelas informações, Sr. Lúcio Buque. Eu é quem agradeço e mais uma vez obrigado pela oportunidade e quero reforçar, sejam todos bem-vindos, a entrada é gratuita. Olha, mais uma coisa, no sábado, do dia 12, das 9 às 11 horas da manhã, haverá uma feira de adoção de cães e gatos. E nós teremos no local uma senhora que estará fazendo e dando gratuitamente para a molecada algodão doce de graça. Então sejam todos bem-vindos. Então está aí, você está convidado para a 53ª edição da Exposição Nacional de Orquídeas de Matão, que acontece nos próximos dias 11, 12 e 13 deste mês, no Salão Comunitário da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, no bairro Alto. Voltamos aos estúdios.